A Petrobras recebeu nos Estados Unidos pela quarta vez o principal prêmio de tecnologia da indústria mundial de petróleo e gás. A premiação é resultado dos avanços na exploração do pré-sal. Atualmente, a produção de petróleo no Brasil é de 2,9 milhões de barris por dia. O ministro de Minas e Energia, que está nos Estados Unidos, falou sobre as ações do governo na modernização do setor de energia. Estamos engajados em uma série de iniciativas que visam a incrementar os investimentos, a competitividade e a transparência no mercado. Por meio de programas como o REAT 2020, o PROMAR, o Abastece Brasil, dentre outros. O estabelecimento do novo mercado de gás, deputado Ed Lopes, é outro exemplo. Ele foi concebido como uma série de reformas que propiciarão mais competição, a liberalização do mercado e a atração de novos atores e investimentos. O que resultará em preços menores e melhores serviços aos nossos consumidores.